A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor Eu já nasci pronta, Arthur Pronta pra jogar fora Bom, todos vocês já me conhecem Eu sou filha do diretor Portanto, a minha campanha vai ser simples Muito simples Eu sou a única pessoa capacitada A comandar esta turma Pilar, eu creio que o termo é representar Representar, comandar Tudo a mesma coisa, Arthur Eu sou uma lider nata E quem me conhece Sabe que eu sou a melhor amiga Ou posso ser a pior também A gente só viu a pior Eu entendi a parte que ela falou, amiga Bom, o recado foi dado E aí? O almoço acabou Nada de chamarem o Diego E aí? Qual vai ser? Tomara que a Pilar não tenha aprontado mais uma É, imagina O Dr. Jonas não é tão descarado assim, não Mas eu garanto que ele prefere Que a filha dele ganhe Até ele tem medo dela Se ele tem, imagina os outros alunos Ninguém gosta da Pilar É, mas pra muita gente Nem precisa gostar, né? Ô, Diego Que bicho comeu tua língua, cara? Não Só tô pensando Relaxa que você vai acabar com ela Olha só, até a Roberta tá do seu lado Claro Pra derrotar a Pilar, até o Diego serve Não precisa me apoiar não, Selvagem Atenção, pessoal Eu queria cinco minutinhos da atenção de vocês Porque o Diego vai apresentar agora A proposta da campanha dele Diego Oi, gente Eu sou o Diego Vocês já me conhecem Também sabem que eu não sou um dos melhores alunos do colégio Mas o que muitos não sabem É que eu também não sou uma das pessoas mais perfeitas do mundo Volta e meia eu me meto em confusão Minha vida amorosa é esquisita e põe esquisita nisso Não me dou muito bem com meu pai Já briguei com os meus melhores amigos E pior Eu que tava errado Eu já fui arrogante Orgulhoso Preconceituoso Já fiquei de castigo no colégio Já roubei carro E ainda bati com o carro Já até... Demais E eu acho sim Que eu preciso de ajuda Mas também acho que não sou só eu Eu acho que todo mundo precisa Não adianta dizer que é lindo, perfeito e maravilhoso Porque não é A vida não é mole E só quem tem os problemas Entende dos problemas Eu não acho que eu sou melhor nem pior do que ninguém Eu acho que eu sou igual a todo mundo E é por isso que eu acho que eu vou ser um bom representante de turma Porque eu sei que tá todo mundo no mesmo barco E todo mundo precisa de ajuda Eu tô aqui pra oferecer a minha Mandou bem lá na cantina Mandamos, né? É, não falei nada É, mas eu só falei tudo aquilo porque Você ficou falando horas comigo sobre o que eu queria de verdade Não, a gente conversou O mérito é todo seu É nosso Não dizem por aí que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Dizem Então Mas também esquecem de dizer que essa grande mulher tá sempre muito cansada Ah, cansada e feliz Cansada e orgulhosa Não, deixou ganhar pra você ficar orgulhosa Não interessa o que você vai ganhar Tô orgulhosa do que você fez Falou a garota que não sabe perder nem jogo de dama Não sei verão não Mas esse caso é diferente Você tá lutando por uma coisa que a gente acredita Assim eu vou te agarrar aqui agora E tem que ter a chance de ser expulso Você, eu sou capaz de roubar até os anéis de Saturno Você lembra que eu cantei essa música pra você? Lembro Foi lindo Me amar O NERD Olha lá Trocou o óculos, mas continua pequeno Deixa o cara em paz Ih, qual é, Diego? Vai defender agora? Vou Eu acho um absurdo vocês pegarem no pé dele desse jeito Liga não, Diego Eles tão com inveja da inteligência do meu namorado Só que nessa eu vou ter que concordar com você? Roberta, eu tava Você tá lindo Um pouco fechado, é verdade Mas disso a gente dá um jeito Ó A gente precisa de ar E essa gravata apertada tá cortando toda a circulação do ar Por isso esses caras ficam todos burrinhos Vendo? Falta de oxigênio Segura a onda, galera Segura a onda que o Theo tá namorando a menina mais rebelde e inteligente desse colégio Ei, desde quando você gosta dela? Ele não gosta, mas ele admira Você não tem que desentender Tenta explicar, vai Eu? Perder meu tempo com esse povo aí Você que só gosta de sala de musculação? Tô muito fora E o teu namorado? Ele é tudo de bom Sabia que você escolheu alguém tudo de bom Você devia seguir meu exemplo Pode deixar que eu sou parado numa menina tudo de muito bom Ótimo pra você Eu gosto muito dela Ela gosta muito de você também Com certeza Roberta, vamos embora daqui Claro, namorado Bora votar que hoje é dia de ser feliz Não, 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 não É sério isso mesmo? É muito sério Uma gata como ela namorando Um cara inteligente Tá, agora chega de fofoca porque eu não gosto disso Vambora Que isso, não acredito Vambora Vambora Caraca A gente podia ter organizado isso melhor, né? Cada turma votando em um lugar Não, tem razão Theo, tá seguindo o modelito da Roberta? Eu dei um jeito na namorada no corredor Ah, eu gostei, foi legal Viu como o meu jeito de ser é muito mais legal? Ih, vai começar Gente, gente, gente Olha, tem que tirar foto do Diego votando, hein? Que isso, Pingo? Ué, mas não é assim que os candidatos fazem? Menos, Pingo, muito menos Não, mas então furar a fila ele pode, né? É claro que não Eu vou ficar aqui igual a todo mundo Muito bem Gostei de ver Isso mesmo Boa, boa, moleque Boa tarde, alunos Boa tarde Gostaria, antes de mais nada, dizer que Eu estou muito feliz e orgulhoso Da participação de todos vocês Vamos começar com a turma 21 É a nossa turma, Diego Não sei, né? Já estamos prontos para anunciar o vencedor ou vencedora Das eleições para representante de turma O envelope, Arthur Ah, claro, doutor Por favor O novo ou nova representante é?